A escuta é primordial para a condição humana, especialmente, singularmente, para a criança. A criança, ela precisa vitalmente da nossa escuta, como precisa do nosso afeto, como precisa também do nosso olhar. A criança fala com o mundo, tudo tem voz, tudo tem vida, vocês sabem disso, tudo tem alma. Os conceitos vêm muito depois, a abstração, a generalização, isso terá o seu lugar. Mas a criança pequena, ela pensa por imagens, ela pensa por sentimentos, ela pensa por narrativas, por histórias. Ela pensa brincando, ela brinca pensando e contando histórias. Precisa fazer perguntas para nós, aquelas perguntas vitais que a criança faz, as perguntas para as quais a gente nunca tem resposta. Nós precisamos levar em conta essas características para poder fazer uma escuta genuína, verdadeira da criança.